Resolvendo questões de concurso. O número de diagonais que podem ser traçadas em um decágono convexo é igual a A. Para resolver essa questão, a gente precisa lembrar que o decágono convexo é um polígono que possui 10 lados. Como é que a gente calcula o número de diagonais de um polígono? Vai ser o número de lados multiplicado pelo número de lados menos 3 dentro do parêntese dividido por 2. Resolve o primeiro parêntese e vai ficar 10 vezes 10 menos 3 é 7 dividido por 2. Aqui a gente tem dois caminhos. Pode fazer o 10 vezes 7, 70 dividido por 2. Ou simplifica o 10 por 2 que vai dar 5. 5 vezes 7 é 35. Letra B. Se você gostou, curte, comenta e compartilha.